Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse Vai, Carlos, ser goche na vida As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos O bom de passar cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração? Porém, meus olhos não perguntam nada O homem atrás do bigode é sério, simples e forte Quase não conversa Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco Mundo, mundo, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução Mundo, mundo, vasto mundo Mais vasto é meu coração Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque Botam a gente como ouvido, como o diabo Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas essa lua, mas essa lua Você já vai te dizer, mas esse cunhaque Que sois ertesas? Eu não vei te dizer, mas essa lua, mas essa lua, mas essa lua , há essa lua ha